Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laude, eu sou o Coringa e estou aqui hoje com o Mob, com o Crutch Boa, com a Babi. Tô diferente hoje, né? Cara, acabei de voltar no salão, entendeu? A Babi tirou hoje o dia de noite, entendeu? Hoje é a Bárbara que isso aqui é uma pessoa séria, entendeu? Enfim, parecei teu outro. Quando que eu tô com vergonha? E o Jess? Eu. Galera, o vídeo de hoje, mano, é insano. Cada um vai escolher 4 objetos, artigos, não sei o que vocês preferem falar. Os outros vão ser responsáveis por tentar adivinhar o preço de cada artigo que você escolheu. O problema é que vai ser uma somatória de pontos, que a pessoa que conseguir se aproximar mais dos valores do artigo que a pessoa escolheu, vai ganhar 10 mil diamantes. Caraca! Aí tá valendo. Eu ia sem me animar aqui na hora. Então, agora cada um vai pro seu quarto e escolhe quatro artigos. E vou falando. Aqui! Já tá valendo. Aqui! E aí! E aí! Aqui tem o outro a pessoa que eu faço. Aqui tem o outro a pessoa que eu faço. E aí! Depois eu faço 2! E aí! E aí! Lúcia! É galera, já escolhi os meus itens, 4 itens, ninguém vai acertar, 10 caras já tá na minha conta. Galera, já escolhi também meus 4 objetos aqui, são itens que vai ser difícil pra eles tentarem descobrir os valores, mas vai valer a pena, eu vou ganhar. E aí ó, tô indo agora lá, vou levar as paradas aqui, tá aqui dentro, vamo lá vendo, ver se os caras saem. Galera, já peguei minhas coisas aqui, eu vou levar nessa bolsa, vocês vão achar que, né, que a bolsa é só pra levar, mas na verdade é pra eles. Galera, é o seguinte, eu vou ser o primeiro a apresentar meu produto aqui, a galera já tá com a plaquinha na mão, a Babi já tá com a mochilinha aparecendo que é uma grande coisa. A Babi tá aparecendo a Dora Aventureira, mano, tá ligado? Eu adoro Aventureira agora com a minha filha. Galera, já tô com o meu primeiro produto aqui, tá vendo esses relevos aqui? Já usei ela uma vez. Naquela blusa que você vê em qualquer pessoa, né? Quero que vocês coloquem aí a opinião de vocês do valor. Quanto que ela é? Vai colocar o seu primeiro. Lembra cada relevo na costura, quanto tempo a pessoa deve ter demorado. Tchau, mano, tá tentando enganar a gente. Demorado não deve ter sido, isso aí é só colocar na maquinha. Só na maquinha, faz. 1, 2, 3 e vira. Caraca, mano, o móvel foi o que chegou mais perto aí. Ah, mentira. Eu chutava 90 a 110. Caraca, velho. Nossa, coloquei 200, mano. Coloquei 300, velho. Coloquei 125. Galera, o Mobi chutou aí 110, a Babi chutou 125, a blusa é 90. Essas blusas dessa marca, a faixa de preço é 190 e 110. Tô aqui com o meu segundo item, que é meu novo creme, que eu adotei novos cheiros aí. Creme corporal chamado... Então, galera, é isso, mano. Esse creme aqui é um creme que fica bem fixado. Posso dar uma averiguada no cheiro? Não. Com esse creme aqui, que veio lá da França. Quanto vocês acham que é esse valor desse cremezinho aqui? 3 e vira. Caraca, o Cruncher acertou. Que? É zoeira, é zoeira. Não. Parabéns, o Cruncher acertou em cheio. Galera, meu terceiro item aí. Pra quem não sabe, eu fui pra Grin há um tempo. Até postei foto com essa blusa aqui. Essa blusa aqui é um moletom com um leão indiano estampado no peito, tá vendo? Olha o tecido. Quero ver, quero ver. Cara, você não quer me achar bem embaixo não, tá ligado? Cada um escreve aí aqui quanto vocês acham que essa blusa vale. Eu vou te dar um valor X. O Mobi colocou R$1.100, o Cruncher colocou R$800, o GS colocou R$400 e a Babi colocou R$600. Nessa queda, quem ganhou foi o GS. Essa blusa custou apenas R$350. Caraca, mano. Tava fácil pra cair. É uma blusa que muita gente acha que é muito cara, mas na verdade ela não é cara, mano. Agora a gente vai partir para o meu último item, que é meu favorito, que eu não tiro do pé mais. Ah, eu tava indo tiro do pé, né? Como você é o diretor? Eu não quero que tira, né? Eu não quero que tira, né? Eu não quero que tira. Galera, isso aqui é um tênis chamado Off-White. Pra quem não sabe, entrou em uma recente polêmica aí que um famoso cortou esse lacre aqui. Então a marca ficou muito mais, muito mais conhecida aqui no Brasil por causa do lacre, não por causa do tênis. Façam suas apostas aí para o meu tênis Off-White. Hoje tá o balde aqui. Boa sorte pra todo mundo e que virem as tênis. A Babi colocou 5 mil reais, o GS colocou 2.400 reais, o Crunch colocou 4.000 reais e o Mobi colocou 4.300 reais. Esse tênis, galera, custou em reais 3.012 reais. Então quem ficou mais perto foi o GS. GS, GS, GS. Quanto já trouvou? 2.400, faz sentido. Filha da mãe. O GS chegou mais perto. Filha da mãe. Galera, chegamos aqui agora com as minhas apostas, né? E vou começar com essa coisa aqui. O Rui que eu acho que eles vão acertar o preço, velho. Passa na posta de vocês. Caraca, mas não é nada. É nada. Galera, eu acho que eles vão acertar o preço dessa blusa aqui. Porque por mais que ela pareça bem cara, né? Por causa dos estilos que ela tem. Eu acho que vocês vão supermer bastante. Mas eu dei 200 reais nela comprando o Coringa, velho. Ah, acertei, moleque! Falei 300, isso é 350, moleque. Ele já sabia. Tipo assim, quando eu fui comprar do Coringa, agora que ele me falou que ele pagou mais barato ainda da blusa, eu fiquei chateado agora. Porque eu acho que me passaram a perna. O pior é que eu vendi preço por um preço muito mais caro que eu pari. Essa é a blusa de perinho, mano. Dá tipo 50 reais. Que isso, homensinho! Eu trouxe esse kit aqui que eu comprei. Foi a blusa e o sapato que eu comprei junto. Vocês têm que adivinhar o valor dos dois juntos. Vou lembrar pra vocês que isso aqui é uma coleção única. Vocês nunca viram alguém com esse tênis aqui, né? Ninguém acha que o tempo correu de passar a perna ainda não. 3, 2, 1... 600, 700, 600, 700. Tá, o que chegou mais perto foi o GS e a Coringa. Que isso, cara? Porque a blusa só foi 110, mas o tênis foi 800, entendeu? Caraca, velho! Só o tênis? 800? Só o tênis. Ganhei uma pelo menos. Então vamos lá. A caixa, galera, a caixa da Gucci é desse chinelo aqui que eu tô usando. E vai ser a próxima parada que eu vou botar aí a mais do outro. Você comprou aqui ou fora? Eu comprei aqui. 3, 2, 1... O chinelo é 1.390 o preço dele. Então o Coringa e o GS chegaram mais perto aí do valor. Não, o valor dele. Tu pagou quanto? Eu comprei com o amigo meu. Paguei em 600, mas é 1.290. É, então se for nesse... Qual é o curso, então? O que eu paguei ou o que vale? Você pagou. Então o Crixão ganha. O último item aqui que eu vou mostrar pra vocês é esse perfume que eu gosto bastante dele. É um perfume que é da Diventi, tá ligado? Essa é uma marca bem conhecida, Diventi, eu acho que a galera conhece. E vamos lá, vamos citar quanto que é o valor desse perfume aqui. Pronto. 3, 2, 1... PAM! Eu coloquei 750, GS colocou 900, Crunchy Fox colocou 800. E Coringa... 700. Acho que eu ia ser vindo. Galera, antes de falar o valor do perfume, quero falar pra vocês que esse aqui foi um perfume que foi usado pelo Dom Pedro II quando ele foi aí fazer uma das batalhas dele. Eu tenho probleminha. Quem chegou mais perto do valor foi o Coringa. Ah, velho, que isso, cara? Eu paguei nesse perfume 650 reais. Então esse aqui foi as minhas paradas que eu trouxe. Agora é só idiota? É só idiota? Vou começar com mais... Mano, o Kipo usa as bravas. Bola primeiro, curtiu? Caraca, esse aí é Chiririnho que eu tava usando o filme que passou. Que isso, mano, estileiro, ó. Bom, mano, isso aqui eu comprei semana passada. Mano, eu achei estileiro demais. Quando eu ouvi, eu bati olho ali. Ó, se liga, games... Aqui, ó, galera, como eu tava lá no Rio, não precisa fazer muita propaganda não, que essa aqui vai ser fácil. Eles vão errar, certeza, ninguém vai chegar nem perto. 3, 2, 1... 650 a Babi, 700 o GS, 750 eu, Mobi, 500. Mas o mais próximo foi o Mobi. Custou 400 reais. 400 reais? Caraca, não. Caraca, eu ia pensar com a Ana, mas ninguém me achou. O Cureka falou com tanta convicção aqui, até eu confio nele. Olha, esse aqui é um creme. Comprei em São Paulo, no Shopping de São Paulo. Mano, o perfume dele é mais barato que ele. 3, 2, 1... Babi, 300 o GS, 700. 700 não, 200, mano. 200, eu coloquei 600, e o Mobi, 650. Eu achei que você ia acertar comigo. Eu também achei, mano. Só que depois que você falou isso aí, agora eu já tô. Esse creme aqui custou 750. Que isso, meu parceiro? O GS, você trouxe? Quem você trouxe? Não, o Mobi chegou mais perto. Ele colocou 600. Mas você não colocou 700? Coloquei 200. Nossa, velho. Eu quero 700. Perdeu, eu ia falar. Não, agora eu tô... Eu acho que eu passei a frente, eu tô com 3 pontos agora, hein, velho. Olha, galera, esse aqui é o Eagle, que tem as adidas. Esse aqui é raro, mas esse aqui é drop também. 3, 2, 1... 1, 2, 1... 800, 900, 600 e 500. Fala, fala do Boca Chega, gente, fala. Mano, pode falar. Fala, Boca Chega, pode falar. Acertou 900? 900. Que pena, né? Passou longe. Babi também passou longe. O Mobi, ele foi comigo, eu não sei porque ele não acertou. Foi 580. Quem acertou foi o... 380? Quarto e último objeto. Mano, só que assim, eu comprei no Brasil. É um pouco mais caro que lá fora. Vamos virar. 3, 2, 1... Coloquei 2 mil? Coloquei 3, 400. Coloquei 4 mil e 50. Coloquei 3 mil e 400 e o GS copiou do meu. Eu nem vi ele, mano. Como assim, os dois colocaram igual? Impossível. Sabe por quê? O GS, ele fica só de olhinho aqui, olhando assim, ó. Foi 3, 400. Ele sabia! Filmo, isso é desculpa. Mano, o Crunchy, o Crunchy... Não, não faz isso. Não, mentira, porque quando o Crunchy for comprar, ele falou o preço pra mim que pagou. Não, isso é injusto, isso não vale, isso aqui é óbvio. Galera, minha vez. E eu trouxe coisa simples, porque eu sou simples. A gente começa aqui pela área 51, comprada lá em Vegas. Vou lutear tudo. Mano, o Crunchy quer lutear tudo de mim. 3, 2, 1... Babi 150, Crunchy 200, Coringa 160 e Mobi 200. Quem acertou mais foi a Babi, foi sempre... Ai, Senhor, aleluia, né? É que filma e Babi, talvez vocês vão bugar, porque vocês não entendam muito, então. Isso aqui é uma Action Cam. Eu sei. É uma câmera que ela filma em 4K, 60 FPS. Ela é muito boa. Eu usava essa câmera quando eu gravava pegadinhas, de outra antiga, e colocava assim, tipo, gravava, tá ligado? Lembrando que ela filma em 4K, tá? 3, 2, 1... Nossa, Coringa 500, R$1,299. Que isso, valorizou só. O Babi 200, tá maluco? O Babi 2,500. Não, 3, 500. 3, 500. 3, 500. 1,900. O Crunchy é 1,900 e o Babi 2,000 reais. Então, quem chegou mais perto novamente foi a Babi. Que isso, cara? Foi 2,150 reais. Ah, eu vou colocar o número 1. Bora, terceiro item aqui, rapidão. É um perfume diferente, quem não sei se vocês já viram esse modelo aqui e tal. Ó, chutei aqui. Ah, cheguei bom mesmo. Cheguei bom. É bom mesmo. Bom, né? Gostado? 3, 2, 1... Vira. Mobi 750, Coringa 800, Coringa 700, Babi 750. Então, quem chegou mais próximo aqui foi o Crunchy. Bora agora pro último. Esse aqui é o microfone da Blue. Eu comprei lá na Gringa esse aqui. É muito bom que ele pode ficar em qualquer lugar que ele vai pegar um áudio muito longe. 3, 2, 1... Foi. 750, Babi? Isso. Crunchy 300, Coringa 300 e Mob jitou em mil reais. Acho que é mais. Quanto se foi, Babi? 750. 750? A Babi chegou mais próxima de novo, galera. Iuuu! Esse aqui custava, convertendo em reais, 620 reais. Tô subindo, tô subindo em rumo aos 10k de time. Então, beleza. Primeiro item é esse aqui, galera. 3, 2, 1... GS, 90, Crunchy, 150, Coringa, 110, Mob e 300. 300, caraca. Esse aqui eu paguei em 90 reais. É porque o GS tava comigo. O cara falou que 110 era o valor mínimo que ele podia fazer em toda a região de São Paulo. Beleza. Essa aqui é especial porque eu comprei na BGS. Quanto vocês dão? Galera, então aqui, ó. Seguinte. GS colocou... 1.500. O GS apagou agora. Ele colocou 1.500. Ele apagou agora. Ih, caramba. Ih, caramba. 150 e 150. Na verdade, era 110 e eu coloquei 5 na frente. Galera, essa blusa aqui eu paguei 150. Ponto com o Mob e... Ah, mano. Agora, ó. Terceiro item. Esse tênis aqui eu comprei... Ainda não. Foi em Hong Kong. Eu já converti, já fiz a conversão, tudo ok, ó. Tá novinho, ó. 3, 2, 1. 600. Falou o GS. 700. Crunchy Fox. 300. Coringa. E 400. 400. 9. Galera, é o seguinte. Esse tênis aqui, convertendo, eu paguei 500 reais. É, o 9 chegou mais certo. Muito bom. Se eu diminui 100, eu fico 500. Se ele vai dar 100, ele fica 500. Ah, é verdade. Faz sentido, né? Ponto com os dois. Então, ponto para os dois. Os dois... Eu acho que o melhor. Triste. O próximo item é muito raro. Muito. É essa mochila. Uou. Essa mochila aqui é uma mochila rara. É uma mochila level 3, perceberam? Galera, isso aqui, vocês nunca vão ver, entendeu? Na rua ou por aí. Só vocês me verem assim, igual a Dora Aventureira. Ó, mochila 3. Essa mochila é do Mundial? É, do Mundial. Eita, pelou, né? Galera, isso aqui eu acho que eu vou errar bem feio. Não, não, não. 3, 2, 1. Já é, você falou. 120. Crash e Fox, 600. 7 mil? 7 mil. Tá preula. O que que é isso? Mano, o fato de só ter 20 dessa no mundo inteiro, eu acho que o Free Fire não ia vender tão barato, né? Você pode colocar pra você, você pode vender pra você. Depois você me dá 7 mil, pode, beleza? Galera, é o seguinte. Essa mochila aqui eu ganhei no Campeonato Shandau, que teve lá na Tailândia. Não custou nada. É um item raro, porque ninguém tem, né? Só que quem foi lá pro Campeonato tem, e todo mundo errou, e alguém... Não, quem foi mais? Eu, eu, eu. É, 7 e 20. Botei zero, zero, zero. Ah, agora. Agora, tirou um. Você vai falar, tipo assim, o valor simbólico pra mim custa muito caro. Não, mas se você quiser. Então, Coringa, como fez 7 mil, então Coringa valorizou mais, é sua. É sua, pode me dar 7 mil, né? Galera, então, mano, achei fácil a brincadeira aí. Querendo, eu não acertei mais que tudo. Por que fácil, eu ganhei? Você ganhou o que conhece. Não, eu acho que eu que ganhei. Ah, então todo mundo ganhou, então. Mano, mano, vocês estão errados, eu acertei o mais 7. Você não acertou nada, cara. Você só errou, mas eu estou, coloca aqui, mano. E o ganhador manda os diamantes pra minha conta. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, faz o L. Eu sei que você tá me olhando aqui uma cara que não vai entender nada. Galera, então eu tenho certeza aqui que a galera confundiu bastante, porque as palavras que parecem ser caras não eram baratas, e o que parecia ser barato era mais caro. E a gente fez isso aí. Mas, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta o que vocês querem que a gente esteja trazendo aí no canal. E se vocês querem uma parte doida, a gente pode chamar os próprios. A galera gosta, a gente compra mais teste também. E seria bem da hora, beleza? Então é isso aí, tamo junto, faz o L, que resulta nóis.